Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Começando mais um vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo então. Antes de tudo quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, vem fazer parte da nossa família, se inscreve no canal, deixa o like aí, pra fortalecer nós aí, tá beleza? Olha os cargueiros aí galera. LKzão, procurando um motorista, tá pra ele, tá? Tô procurando um motor pra ele. E Vecão tá ali ó. Só esperando a carreta ficar pronta pra engatar e botar pra trabalhar aí né galera. Cê tá doido. Galera, hoje eu tô, hoje eu tô pintando a carreta, já até comecei tá? Já comecei, já pintei os cubos, já comecei a dar uma limousina no chassi também, vou mostrar pra vocês aí. Tô sozinhão galera, tô sozinhão. Aí é meio complicado tá gravando tudo pra vocês aí. Ou a gente grava ou a gente faz, entendeu? Eu tenho que fazer e depois gravar, tá? Aí galera, ó, caixinha de ferramenta, já pintei, pretinha. Chassizão, já também já pintei do cinza, né? Do cinza sub-gray. Aí ó. Ó o chassizão. Pintei os cubos também, ó, de pretinha. Ó. Essa roda tá com uma solda ali, ó. Depois eu vou ver se eu troco ela. Olha, ó. Ó o chassizão aí, ó. Cinza sub-gray. Beleza, meu povo? Aí aqui os perfis vão ser brancos. Perfil vai ser branco, as tampas vão ser brancas. Ó, aqui eu só pintei só os cubos. Parece que eu ainda não pintei nada. Beleza? Ó. O que eu tô usando aqui, galera. Cinza sub-gray. Esmalte, tá? Cinza sub-gray. Nos cubos eu pintei um preto Cadillac. Preto brilhante, né? E as rodas, galera, eu vou fazer com esse aqui, ó. Alumínio graúdo pra rodas aí. Depois vocês vão ver qual que vai ser o resultado aí. Beleza? Vamos lá que eu tô espichando aí que eu quero ver se eu faço meio logo. Hoje aí eu quero arrancar fora ela aqui de dentro do pátio do Genésio. Eles precisam usar o pátio aqui também e eu quero trabalhar, né? Então eu quero ver se hoje eu deixo tudo pronto a parte da pintura. As tampas eu não vou pintar hoje, tá? As tampas eu vou... Eu vou guardar elas em casa por enquanto que eu quero reformar as tampas. Aí depois eu pinto as tampas separadas em casa. Aí depois eu só monto ela e deu. Entendeu? Então é... Hoje eu não vou pintar as tampas, eu acho. Beleza? Qualquer coisa eu só... Só jogo uma tinta nela assim só pra dar uma... Que nem os caras falam, só dar uma sujada com o branco. E já era. Beleza? Depois do chassizão pintado aí, galera, ó. Nossa. Agora eu já comecei a meter o branco aqui no... No perfil. Vou botar por cima dessas faixinhas velhas. Aí depois eu venho e colo as faixinhas novas por cima, entendeu? Aí eu não preciso ficar medindo certinho, nada. Que aqui, ó, já tem as... O lugar de onde que vai as faixas. Vou dar uma azul de mão assim. Fininha. Depois já cobre daí. Cobre. O lugar de onde que vai as faixas. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto